E aí gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Fiorello e eu também tenho um canal no YouTube com meu nome mesmo, Fiorello, certo? Você não tá vendo coisa errada aí demais não, eu estou um pouco suado mesmo, porque eu tô fazendo aqui exercício na minha casa mesmo pra te mostrar aí que se você tá na sua casa aí, arruma um espacinho aí, criatura, porque você vai dar conta de fazer um exercício aí na sua casa sim Se aqui na minha casa, que é uma kinder casa super pequenininha, eu conseguir, você também vai conseguir aí na sua casa, certo? Você põe uma musiquinha como essa aqui, ó, pra já ir te animando assim, ó, e aqui tem uma toalha aqui atrás, que eu tô bem suadozinho Olha só, você põe uma musiquinha assim, ó, já vai se animando Já vai se animando pra você, ó, pegar a firma aí no exercício Bom, eu sou um ex-gordo, o que você vê aqui em mim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é excesso de pele e não vai embora, né, excesso de pele, infelizmente, só se eu fazer uma oração Não, nem com oração, não faz mesmo Bom, gente, deve estar um pouco escuro aí, eu vou postar desde aqui mesmo, escuro, mas porque é o que eu posto aí, gente Então, aí eu sou um ex-gordo e eu também emagreci apenas fazendo caminhada e moderando a minha alimentação, certo? E já fiz alguns exercícios na minha casa com um folha estrela que me ajudou bastante, gente Olha só isso aqui, e eu tô super feliz porque eu já tava um tempo sem fazer e hoje eu fiz de novo E não tô cansado nem nada, gente, tá de boa, tô indo de boa hoje Agora vamos fazer aqui um pouquinho junto pra me animar vocês, vocês me animam e eu animo vocês, certo? Vou pôr uma musiquinha aqui atrás, gente, ó, pra me animar Essa que eu não volto, escreveu bem, não Vamos mudar essa Não Também não Tomando com a musiquinha pra trás Vamos mudar essa Vamos ver Aqui Não, volte na casa Olha, esse é o meu corpo que vocês estão bebendo aí Primeiramente, você tem que se alongar Você alonga seus braços Olha Um Depois o outro Uma perna, certo? A outra Faz alguns minutinhos aí Aí você vai lá embaixo Sem dobrar o joelho E vamos fazer um pouquinho agora, gente Bora em chinelo Uhul Eu tô bem feliz, gente Porque Assim, na hora que eu mudei pra casa, né Depois que eu mudei Hoje que eu mudei a fazer O que eu tô fazendo aqui junto com vocês Não pode parar, gente Eu faço várias vezes E aí Vamos lá. 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 Meu nome é Fiorello. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.